Música Muito bem gente, chega a informação pra mim agora há pouco que o Corinthians realmente fechou o nome do estádio e é de 370 a 400 milhões de reais e a informação é muito quente e que pra quem duvidava, aquela coisa toda que questionava isso deve ser anunciado aí nos próximos dias então o Corinthians acerta o nome da sua arena e isso ajuda muito o time corintiano porque a dívida da arena é muito grande e a tendência é as coisas andarem então chega a 350 a 400 milhões de reais o Corinthians terá um nome pra sua arena, tá certo? Música 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 Música